Estou muito feliz de poder introduzir agora meu amigo, pastor Lamartine Pozella, pastor em São Paulo, da IAR Church, um mestre na palavra, alguém que, ao longo dos anos, tem construído credibilidade, não só com o seu compromisso na palavra, com a frutificação do ministério, mas também com uma vida de bom testemunho. Estou muito feliz agora por introduzir meu amigo, pastor Lamartine. Muito bom ter você conosco nessa edição do Casas Adoc. E ainda que virtual, o propósito será cumprido e o coração desse povo será abençoado. Glória a Deus. Muito bem-vindo. Obrigado, Luciano. Uma honra. Sempre quis pregar na Casa Adoc. E quando recebi o convite, me senti muito feliz porque aqui só prega pregadores, de fato, que tenham tanto muita relevância, mas, sobretudo, vida. Então, muito obrigado, Luciano. E eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado através desta palavra. O título da mensagem que eu vou trazer a vocês é Os Três Altares. Os rabinos dizem que há quatro níveis de entendimento das escrituras. O primeiro nível é o chamado Peshat, que é o nível do entendimento literal, quando você lê aquilo que está absolutamente aparente. O segundo nível é o Remes, quando o estudante começa já a entender algumas alusões, os padrões, as filosofias por detrás do texto. O terceiro nível é o chamado Drash. E a Bíblia também, algumas vezes, ela se expressa através de parábolas, de símbolos. E o Drash, então, é o entendimento destes símbolos e destas metáforas. Mas o quarto nível, que é o chamado de Sod, que significa os segredos de Deus. É este o nível onde estão escondidos os segredos mais profundos que devem ser revelados. Para você entender as escrituras, você precisa conhecer esses quatro níveis. Lá em Mateus capítulo 13, versículo 44, a Bíblia diz assim, O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual o certo homem, tendo o achado, o escondeu. E transbordante de alegria, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Quando você descobre o nível mais profundo da revelação de Deus, o que vem como resultado é uma grande alegria. Falando sobre o altares, quando o homem pecou, imediatamente ele descobriu a sua nudez, a sua vergonha e ele, então, se sentiu alijado, separado de Deus e se escondeu. Mas Deus, logo no início, ele revela a Adão o caminho da reconciliação, que seria através do altar, porque ele faz uma roupa para cobrir a nudez de Adão a partir de um animal inocente que é morto. Então, desde então, Deus vem mostrando que não existe um caminho de volta para comunhão com Deus, a não ser pelo caminho do altar. Sabemos que Abel teve a sua oferta, aceita, porque foi uma oferta a partir do altar, um animal que foi morto. Sabemos que Noé, quando desce no Monte Ararate, a primeira coisa que ele faz é oferecer a Deus uma oferta num altar. Então, ao longo das Escrituras, você vê diversas vezes pessoas querendo se aproximar de Deus através do altar. Mas a Bíblia nos fala sobre três tipos diferentes de altar. O primeiro altar é o altar de pedra. lá em Josué capítulo 8 versos 30 e 31 a Bíblia diz assim Então Josué edificou um altar a Yahweh ao Senhor Deus de Israel no Monte Ebal como Moisés servo do Senhor ordenara aos filhos de Israel segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés a saber um altar de pedras toscas sobre o qual se não manejar a instrumento de ferro sobre eles ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. O segundo tipo de altar é o altar de bronze. Em Êxodo capítulo 27 versos 1 e 2 a Bíblia diz assim Farás também o altar de madeira de acássia de cinco côvados será o seu comprimento e de cinco a largura será quadrado o altar e de três côvados a altura dos quatro cantos farás levantar se quatro chifres os quais formarão uma só peça com o altar e o cobrirás de bronze. E o terceiro tipo de altar é o altar de ouro também chamado de altar de incenso lá em Êxodo capítulo 30 versos 1 a 5 Farás também um altar para queimares nele o incenso de maneira de acássia o farás terá um côvado de comprimento e um de largura será quadrado e dois de altura os chifres formarão uma só peça com ele de ouro puro o cobrirás a parte superior as paredes ao redor e os chifres e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor também lhe farás duas argolas de ouro debaixo da bordadura de ambos os lados as farás nelas se meterão os varás para se levar ao altar de madeira de acássia farás os varás e os cobrirás de ouro detalhes importantes para que nós entendamos o segredo por conta ou por trás desses altares a palavra altar no hebraico misber vem de uma raiz zabar que significa matar imolar sacrificar então no tempo de Abraão o animal era colocado vivo amarrado no altar para então ser morto todos os altares tinham que ser quadrados e esse aspecto esta forma do altar com quatro chifres nos quatro cantos os rabinos dizem que é por conta de representar os quatro cantos da terra e também o fato de que a expiação ela representa e alcança todas as nações o sangue portanto deveria ser espalhado nesses quatro cantos do altar de maneira que apontasse para o fato de que a expiação do Messias seria por todo o mundo como diz João 3 16 porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça mas tenha a vida eterna mas quais os significados desses três altares o altar de pedra Deus ele dá uma orientação clara de que ele deveria ser de pedras toscas sobre as quais não havia passado nenhuma nenhum instrumento de ferro porque isso irmãos porque na bíblia o ferro é um metal que representa a guerra e o altar é um lugar de reconciliação e portanto Deus ele não quer que haja neste altar de reconciliação nenhuma alusão para a guerra porque ali é um lugar onde as guerras devem acabar Mateus capítulo 5 versos 23 e 24 a bíblia diz assim se pois ao trazeres ao altar a tua oferta ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa perante o altar a tua oferta vai primeiro reconciliar-te com teu irmão e então voltando faze a tua oferta então nós vemos aqui claramente que o altar o lugar de reconciliação reconciliação com Deus não pode ter nenhum intercílio nada que se interponha ao homem a Deus ou seja um coração de guerra de beligerância de ressentimento e Deus espera que antes de se fazer uma oferta uma oferta de reconciliação as pessoas primeiro se reconciliem com o irmão contra quem tem um problema uma causa amém o altar de bronze ele representa o bronze nas escrituras se o ferro fala de guerra bronze fala literalmente do lugar onde o holocausto era queimado a palavra holocausto do grego holos todo e caustos é queimar fala do sacrifício onde o animal era queimado por completo não sobrava nada além de cinzas e o altar ali do tabernáculo a primeira mobília que o sacerdote encontrava quando passava pela porta era um altar de bronze e ali todos os sacrifícios queimados eram feitos e portanto o altar de bronze aponta para o fato de que o verdadeiro holocausto que é Jesus Cristo o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi queimado completamente para que os nossos pecados pudessem ser perdoados o terceiro tipo o altar de ouro o ouro nas escrituras representa a nobreza a realeza e o altar de ouro diferente dos dois primeiros não era um altar de morte onde os animais eram oferecidos era um altar de intercessão onde o sacerdote usava ali onze tipos diferentes de especiarias e ali ele se postava dentro do lugar santo no tabernáculo para interceder a Deus pelo povo e interessante que também o sumo sacerdote no dia da expiação antes de entrar no lugar santíssimo ele tinha que passar pelo altar de ouro o altar de incenso bom uma vez que eu já apresentei para vocês os três tipos de altares e os símbolos que eles representam agora eu vou começar a pregar e agora eu vou efetivamente descer para o nível do sod para a revelação porque aqui está os nuggets aqui está realmente aqueles ensinamentos escondidos que podem fazer grande diferença na tua vida e eu espero que você esteja com o coração absolutamente escancarado para aquilo que Deus vai fazer na tua vida bom eu quero falar para vocês de três batalhas que aconteceram nestes três altares a primeira batalha que nós encontramos foi a prova de Deus para Abraão lá no monte Moriá quando Deus pede a Abraão que entregue o seu único filho Isaac sabemos que ele tinha Ismael mas Deus se refere a Isaac ao seu único filho a quem amas que ele pudesse entregar como o holocausto lá no monte Moriá Gênesis 22 versos 1 e 2 nós lemos sobre essa história em que Abraão oferece Isaac no altar de pedra depois dessas coisas pois Deus Abraão aprova e lhe disse Abraão este lhe respondeu eis-me aqui acrescentou Deus toma o teu filho teu único filho Isaac a quem amas e vai-te a terra de Moriá oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Abraão Abraão então caminha na direção do monte Moriá por três dias e ele chegando lá ele constrói um altar de pedras para oferecer Isaac é interessante mas os rabinos e os judeus eles têm uma tradição eles acreditam que aquele lugar o monte Moriá onde Isaac teria sido oferecido a Deus num altar de pedras eles acreditam que é o mesmo lugar onde Deus matou um animal e a partir daquele animal morto fez a roupa a vestimenta que cobriu Adão e Eva eles acreditam também que este seria o lugar onde Noé ofereceu sacrifício onde saiu da arca quando saiu da arca isto está na literatura rabínica tá então no topo do monte Moriá aquele lugar segundo os rabinos é o lugar mais sagrado do mundo aliás eles têm uma visão muito interessante eles dizem que Israel é o centro do mundo eles dizem que Jerusalém é o centro de Israel eles dizem que o monte Moriá é o centro de Jerusalém e eles dizem que aquela pedra sobre a qual Isaac foi postado é o centro do monte Moriá e portanto o centro de toda a terra onde tudo começou e onde tudo terminará agora o interessante é que por três dias Abraão caminhou de Bercheva até aquele lugar certamente Isaac morreu no coração de Abraão porque naquele momento em que ele recebe a ordem de Deus todos os os países circunstantes todos os povos as religiões costumeiramente ofereciam os seus primogênitos então aquilo para Abraão não era uma historinha era de fato era uma verdade e ele ali sem entender nada sem conseguir concatenar a promessa de que ele seria pai de nações Isaac ainda não havia se casado e com a ordem de um Deus verdadeiro que manda que ele deveria obedecer e ele caminha naquela direção para sacrificar Isaac mas é muito interessante porque ao pé do monte ele diz para os seus dois servos fiquem aqui porque eu e o moço iremos adoraremos e voltaremos parece que algo aconteceu naquele lugar e lá em João capítulo 8 56 Jesus se referindo a Abraão diz assim Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia viu-o e regozijou-se eu creio irmãos que naquele momento em que Abraão começou a a subir de um lado Abraão estava subindo com Isaac do outro lado estava subindo o cordeiro aquele animal o carneiro em plena forma que estaria ali amarrado pelo chifre no arbusto então naquele momento Isaac pergunta ao pai pai aqui está a lenha aqui está o fogo mas onde está o cordeiro para o sacrifício e Abraão responde a Isaac o Senhor proverá Yahweh ir e literalmente verá no futuro e eu creio que naquele momento em que ele estava para matar ele literalmente levantou a mão e com a sua mão ele foi para cravar no coração ou pelo menos degolar a Isaac ele ouve a voz dos céus e diz Abraão não toques no teu filho porque agora eu sei que tu me amas e ele então levanta os olhos e ele vê o carneiro ali preso pelos chifres mas eu entendo irmãos que ele viu mais do que o carneiro preso pelos chifres eu creio que ele teve uma visão aberta e ele viu o dia em que Jesus Cristo seria o cordeiro de Deus que realmente proveria a salvação para que Isaac não tivesse que morrer então naquele momento a revelação veio como consequência de uma obediência irrestrita absoluta e naquele momento Abraão viu o dia e regozijou quando ele começa a subir o monte ele tinha tanta convicção de que Deus era capaz de cumprir a sua promessa que talvez ele pensasse eu vou matar o meu filho mas ele é capaz de fazê-lo ressuscitar mas eu creio que no momento em que ele viu o cordeiro ou viu o carneiro Deus abriu seus olhos e como Jesus diz a respeito dele Abraão vosso pai alegrou-se por ver o meu dia viu e regozijou-se mas queridos houve uma grande luta mas na entrega a Deus Deus lhe deu vitória o carneiro preso pelo chifre era provisão para Abraão oferecer o sacrifício a Deus o segundo relato em um segundo tipo de altar é o relato que acontece lá em Zacarias capítulo 3 nós vamos ler os sete primeiros versos que dizem o seguinte Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué este Josué aqui não é o Josué que entrou na terra prometida aqui é o povo voltando junto com Zorobabel e com Josué após os setenta anos na Babilônia e o texto diz Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué o qual estava diante do anjo do Senhor e Satanás estava a mão direita dele para se lhe opor mas o Senhor disse a Satanás o Senhor te repreenda ó Satanás sim o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreenda te repreende não é este um tição tirado do fogo ora Josué trajado de vestes sujas estava diante do anjo tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele tirai-lhe as vestes sujas a Josué diz eis que te tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes e disse eu ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça puseram-lhe pois sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios e o anjo do Senhor estava ali protestou a Josué e disse assim diz o Senhor dos exércitos se andares nos meus caminhos e observarem os meus preceitos também tu julgarás a minha casa e guardará os meus átrios e te darei livre acesso entre estes que aqui se encontram queridos Josué o sacerdote veio juntamente com Zorobabel com aproximadamente 56 mil judeus que vieram do exílio babilônico e ali ele está diante de um altar de bronze para oferecer um sacrifício em oferta a Deus de gratidão pelo livramento pelo retorno à terra prometida mas naquele momento em que ele vai ofertar ele ainda não tinha feito os rituais de purificação ele estava ainda imundo espiritualmente falando cerimonialmente falando e no momento em que ele vai oferecer o sacrifício aparece Satanás no lugar direito à direita do altar acusando ele dizendo você não está cerimonialmente limpo você não pode fazer esse sacrifício mas ao mesmo tempo que aparece Satanás aparece o anjo do Senhor e a gente sabe que nas escrituras o termo anjo do Senhor é uma cristofania é a presença do próprio Senhor Jesus ali que repreende a Satanás e repreende a Satanás e depois dá ordem para que Josué receba vestes novas um turbante na cabeça para que ele esteja limpo para ofertar a Deus o sacrifício e Deus então Jesus fala para ele o anjo do Senhor diz Josué se você andar na minha palavra nos meus caminhos eu te derai autoridade para estar conduzindo este povo então aqui nós temos uma segunda batalha é a batalha de um servo de Deus contra Satanás de um servo de Deus que se sente impuro para realizar o seu chamado a sua obra o seu chamamento a sua missão mas do mesmo jeito que aparece Satanás e o lugar direito irmãos nas escrituras e especialmente entre os judeus é o lugar de autoridade portanto Satanás se sentia no direito de acusar porque ele estava apontando para um fato e para uma verdade de que Josué não estava limpo para estar apresentando ali o sacrifício mas aparece juntamente com ele o anjo do Senhor que repreende a Satanás porque ele tinha autoridade ele tem autoridade e o anjo do Senhor é Jesus Cristo então eu quero dizer para você meu querido muitas vezes Satanás se levantará como acusador para dizer que você não tem vida que não tem autoridade que não tem moral para estar fazendo a obra do Senhor cumprindo o seu chamado e é o mesmo anjo do Senhor que hoje não é mais chamado nas escrituras de anjo do Senhor porque ele foi revelado no novo testamento como Jesus o Senhor dos senhores é o mesmo Senhor quem nos quem nos ajuda quem nos dá a direção e quem repreende a Satanás é interessante porque o arcanjo Miguel o maior de todos os arcanjos quando foi lutar pelo corpo de Moisés a Bíblia diz em Judas que ele não ousou acusar Satanás com a sua própria autoridade ele disse o Senhor te repreenda mas aqui não aqui é o anjo do Senhor aqui é o Senhor Jesus aquele que tem autoridade sobre todos e ele repreende no seu próprio nome a Satanás e Satanás tem que recuar para que Josué possa fazer aquilo para o qual ele tinha sido destinado então meus queridos meus queridos eu quero que você entenda uma coisa nós por mais que sejamos puros por mais que queiramos merecer o direito de fazer a obra de Deus nós só podemos estar absolutamente limpos se nós estivermos revestidos da justificação de Cristo porque caso contrário nenhum de nós terá autoridade para enfrentar o acusador nos seus próprios nas suas próprias obras e na sua própria justiça então esta luta portanto representa a luta de um homem de Deus que ministra no altar e que é acusado por Satanás de estar impuro a terceira luta meus queridos acontece ali no altar de ouro e está lá no livro de Lucas capítulo 1 versos 8 a 20 ora aconteceu que exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno coube-lhe por sorte segundo o costume sacerdotal entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso e durante esse tempo toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando e eis que lhe apareceu um anjo do Senhor esse não é o anjo do Senhor é um anjo do Senhor no caso aqui Gabriel em pé à direita do altar de incêndo vendo o Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor disse-lhe pois o anjo Zacarias não temas porque a tua oração foi ouvida e Isabel tua mulher te dará luz um filho a quem darás o nome de Johannes João em ti haverá prazer e alegria e muitos se regozijarão com o seu nascimento pois ele será grande diante do Senhor não beberá vinho nem bebida forte e será cheio do Espírito Santo já do ventre materno e ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus ele irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias para converter o coração dos pais aos filhos converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado então perguntou Zacarias ao anjo como saberei isto pois eu sou velho e minha mulher avança em dias respondeu-lhe o anjo eu sou Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se porquanto não acreditaste nas minhas palavras as quais a seu tempo se cumprirão então ali Zacarias o pai de João Batista estava ali cumprindo o seu turno sacerdotal dentro do lugar santo especialmente quando ele estava ao lado do altar de ouro o altar de incenso ele obteve essa visão e esse diálogo aqui aconteceu mas é interessante que ao invés dele se alegrar com a visão de um anjo do Senhor lhe dizendo que algo extraordinário ia acontecer o nascimento de um filho já que ele e a sua esposa já eram muito velhos ele duvidou ele questionou e como resultado disso ele ficou mudo até o nascimento de João Batista queridos queridos aqui eu vou começar a aplicar esta mensagem o altar de pedra representa um sacrifício pessoal e muitas vezes para nos aproximarmos de Deus temos que abrir mão de coisas que nos são muito caras e nos são muito importantes algumas vezes Deus pede que façamos coisas que não fazem sentido exatamente como ele pediu a Abraão ele promete que Abraão seria pai de nações lhe dá um filho da promessa e depois lhe pede que Abraão entregue este filho que mate esse filho não fazia sentido e muitas vezes Deus pede para nós coisas que não fazem sentido coisas que nos são muito caras e se nós queremos ter uma aproximação de Deus se nós queremos viver o plano extraordinário de Deus para as nossas vidas nós temos que cruzar esta fronteira a fronteira de não fazer e não obedecer simplesmente quando entendemos obedecemos porque cremos que Deus é fiel obedecemos porque cremos que ainda que não entendamos ele entende eu não enxergo a luz no fim do túnel mas ele sabe aonde está me levando amém igreja então em nome de Jesus a importância de não escolhemos outros caminhos se não o caminho de Deus ainda que ele seja estreito ainda que ele não faça sentido porque somente assim quando ofertamos a Deus a nossa obediência o nosso sim a nossa fé irrestrita que não tem absolutamente nada a ver com sentimentos e tampouco emoções obediência fé somente assim chegamos diante de Deus e vamos não só receber a provisão de Jeová Geré do Deus provedor mas também a revelação do porquê porque foi isso que aconteceu com Abraão no momento em que ele disse sim para Deus caminhou aquele caminho até o altar e no altar ele foi cumprir a sua parte a parte da obediência ele não só teve o cordeiro de maneira imediata a provisão imediata mas ele enxergou a revelação o sod a revelação profunda de que um dia viria o filho de Deus Jesus que morreria naquele mesmo lugar para que Isaac não tivesse que morrer o altar de bronze é um lugar de morte pois esse era o lugar onde todos os animais eram mortos Romanos 12 versículo 1 nos fala claramente que nós devemos apresentar a Deus um sacrifício vivo e esta palavra sacrifício é holocaustos significa que Deus não espera de nós um sacrifício de morte porque o seu filho Jesus já morreu mas nós devemos ofertar os nossos corpos de maneira completa e restrita significa que Deus espera que a nossa vida como um todo seja oferecida no altar do Senhor para que possamos experimentar qual seja a boa a perfeita e agradável vontade de Deus o altar de bronze significa portanto matar a carne se o altar de pedras fala de uma de uma entrega de uma obediência de um ato de obediência ainda que extrema o altar de bronze fala de ter uma vida consagrada a Deus hoje enquanto eu falo a você existem muitas pessoas morrendo por conta do nome de Jesus mas se nós não somos dignos de morrer pelo seu nome que sejamos pelo menos dignos de viver para ele oferecendo a ele um sacrifício vivo santo e agradável a Deus Deus não pede de nós que nós morramos por ele mas pede de nós que nós vivamos por ele então eu penso que aqui não é somente ter abrir mão de alguma coisa é abrir mão da vontade da carne é consagrar a sua vida a sua mente os seus sonhos os seus projetos os seus sentidos consagrar tudo a Deus e através dessa consagração a autoridade o poder a glória a manifestação de Deus da unção de Deus vai se dar na tua vida no teu ministério então eu entendo que o altar de bronze fala da entrega do coração não fala da entrega de algo externo a nós mas fala da entrega de tudo que tem dentro de nós mas pastor e o altar de ouro o que significa esse não era um altar de sacrifícios quando o sacerdote entrava no lugar santo no tabernáculo ou no templo a reconciliação já havia sido feita o sangue já havia sido derramado e ali ele oferecia a Deus 11 tipos de especiarias para que aquela oração que ele fizesse tivesse a simbologia daquele aroma maravilhoso delicioso o altar de pedra é onde temos a batalha da nossa vontade contra a vontade de Deus é o primeiro altar onde nós entramos em reconciliação com Deus tudo começa ali porque Jesus enfrentou essa batalha no Getsemane e ele disse não seja feita a minha vontade mas a sua vontade porque Jesus venceu e foi até o fim nós podemos vencer também o altar de bronze é o lugar onde nós enfrentamos a batalha entre a carne e o espírito porque podemos ser salvos e ainda assim viver uma vida carnal fazer as coisas todas na habilidade na capacidade humana mas não no reino do espírito então o altar de bronze fala de uma morte diária de uma consagração diária do deixar o pecado a cada momento de uma decisão diária constante de dizer não para a carne e sim para a vontade de Deus Jesus disse o espírito está pronto mas a carne é fraca se referindo aos discípulos que não puderam suportar nenhuma só hora eu quero dizer para você meu querido que você não conquista os grandes designios de Deus sem que a sua carne morra um dia nós vamos estar todos na presença do Senhor Jesus no Pimar de Cristo no tribunal de Cristo e ali nós daremos conta de tudo que fizemos por meio do corpo e não só o que fizemos mas o que dissemos o que pensamos as intenções do nosso coração então é mistério é necessário que nós estejamos oferecendo diariamente constantemente os nossos corpos em holocausto em sacrifício vivo santo e agradável a Deus mas o altar de ouro meus queridos é o lugar onde há uma luta do natural contra o sobrenatural porque o altar de bronze ficava exatamente na frente do véu quando o sumo sacerdote passava pelo lugar santo em direção ao lugar santíssimo ele tinha que passar pelo altar de bronze e é interessante porque o tabernáculo ele representa muito claramente a nossa comunhão com Deus o nosso caminho até a presença do nosso Deus no lugar fora do tabernáculo a iluminação que aquele povo recebia era o do sol e portanto fala da luz natural fala da revelação universal da revelação natural que é boa tanto para ímpios quanto para os crentes mas quando o sacerdote entrava no lugar santo onde estava a sua esquerda a menorá a direita a mesa dos pães da proposição e adiante de si o altar de incenso ali a luz que iluminava aquele lugar era a luz da menorá e a luz da menorá representa Jesus mas representa também a sua palavra mas quando o sumo sacerdote entrava nos santos dos santos ali não havia nenhuma luz e tampouco havia a luz da menorá mas pastor como é que ele conseguia então operar e fazer tudo aquilo que ele tinha que fazer inclusive espiar no propiciatório no dia da expiação através da chequená da glória de Deus o que iluminava o lugar santíssimo os santos dos santos era a glória de Deus então meus irmãos eu quero dizer para vocês que o altar de incenso é o lugar de passagem entre uma visão natural a uma visão sobrenatural a razão porque Zacarias ficou mudo até o nascimento de João o Batista é porque ele não entendeu que aquela era uma oportunidade para ele saltar de uma visão natural de um homem que era justo um homem fiel a Deus que cumpria todos os seus propósitos porém Deus estava querendo levar Zacarias para um outro nível de relacionamento com Deus e é interessante porque o seu nome significa Zahariah Zahar no hebraico é lembrar-se Jeová Yahweh se lembra então certamente aquele homem ao longo de todo aquele tempo que faltava para a gestação do seu filho João ele se lembrou de que Deus tinha para ele um outro patamar uma outra relação com ele que era uma relação sobrenatural e que ele deveria mergulhar nesta dimensão e esta é a palavra de Deus para todos nós queridos então eu quero terminar a minha palavra lembrando a todos vocês que há pessoas verdadeiramente cristãs piedosas homens que estudam a palavra que amam a palavra mas adoram a Deus somente intelectualmente nunca rompem a barreira do mundo natural tem uma dificuldade extraordinária de entender que este Deus é um Deus sobrenatural que é um Deus que quer trazer para o natural o sobrenatural então esta é uma batalha que eu e você recebemos na minha própria história eu me lembro no início da minha vida cristã eu tinha tantas mas tantas experiências sobrenaturais de curas de milagres de visão aberta e muitas vezes depois de começar a estudar as escrituras a estudar todos os saberes a filosofia dos homens muitas vezes quando eu tenho que crer no sobrenatural eu tenho que matar a minha carne tenho que me humilhar na presença de Deus e dizer Senhor não estou conseguindo me ajuda eu preciso de Ti mas eu digo para vocês uma palavra queridos nunca ainda que eu não consiga crer em alguns momentos jamais sairá da minha boca uma palavra para justificar a minha incapacidade de mergulhar no mundo sobrenatural trazendo uma teologia que se adeque ao mundo natural eu quero dizer para vocês queridos que o dia que Jesus morreu o véu do templo foi rasgado de cima a baixo e a Bíblia diz que foi aberto um novo e vivo caminho até o lugar santíssimo até o altar mais profundo e este véu que foi rasgado é o corpo de Jesus que morreu naquela cruz então eu quero declarar para você que nós podemos ter vitória nestes três níveis de batalha a primeira batalha é a batalha pessoal da nossa vontade abrir mão de algo que nos seja caro quando Deus nos pede nós podemos fazer isso porque se Isaac não morreu Jesus morreu no altar de pedras representado pela cruz o altar de bronze fala que nós depois que nascemos de novo depois que somos transformados uma mentalidade transformada nós podemos sim oferecer a Deus uma vida de sacrifício agradável não de morte não holocausto de morte mas de vida e viver uma vida para a glória do Senhor uma vida relevante uma vida de obediência de santidade uma vida de vitória contra o pecado e não se esqueçam toda vez que pecar nós temos diante do Pai um intercessor um advogado Jesus o justo intercedendo por nós da mesma maneira que ele esteve lá no altar de bronze repreendendo Satanás e profetizando sobre a vida de Josué que ele seria um tição arrancado do altar para ser um homem de Deus relevante no seu tempo então meu querido não importa qual seja o seu nível de responsabilidade sempre que houver um pecado confesse a Jesus e creia e receba tudo aquilo que ele já fez porque ele é a provisão ele é o sacrifício supremo para que nós possamos viver diante de Deus em santidade e ter vitória sobre as tentações e sobre o pecado e por último lugar cuidado cuidado com o perigo de vivermos uma vida de um cristianismo meramente formal religioso e não experimentamos o sobrenatural de Deus o nosso Deus é sobrenatural e o natural dele é sobrenatural então profetizo na tua vida eu declaro na sua vida que se você se entregar se derramar e crer e buscar ao Senhor ele vai te levar até o mais íntimo relacionamento com o Pai lá nos santos dos santos passando por este longo caminho que Jesus conquistou para todos nós através do seu sangue em nome de Jesus que Deus te abençoe que o Senhor possa transformar a sua vida te dar vitória que você possa caminhar como a palavra de Deus diz a vereda do justo é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito não alcançamos ainda esse patamar mas como Paulo disse esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus nosso Senhor mas eu quero abençoar a sua vida agora Senhor agora eu quero declarar sobre a vida destes que me veem muitos desses Senhor estão vivendo debaixo de acusação muitos desses Senhor estão desperdiçando seus dons seus talentos muitos desses tem ouvido a palavra de Satanás dizendo você está impuro não tem volta aquilo que você fez não tem mais jeito mas eu profetizo e agora eu declaro uma palavra em que você será desatado porque Jesus já morreu morreu pelos nossos pecados uma vez por todas rapaz uma vez para sempre não precisamos de outros sacrifícios e outros holocaustos Senhor em nome de Jesus eu quero orar para que o Senhor levante uma igreja cheia de unção cheia de poder uma igreja no sobrenatural Senhor dá a todos nós a começar em mim oh Deus dá a autoridade o poder a unção para nos desvencilharmos oh Deus de toda acusação do inimigo e vivemos esse mundo para a glória do teu nome Pai queremos viver o teu sobrenatural queremos viver para a glória do teu nome queremos ver oh Deus as coisas acontecendo para que as portas se abram Senhor nessa janela de oportunidades Senhor que a tua palavra na nossa boca seja mais do que o ensino do homem seja mais do que a sabedoria humana que seja loucura meu Deus que nós sejamos capazes de crer a cada dia e ao longo de toda a nossa vida no teu sobrenatural perdoa-nos oh Deus se nós não temos vivido esta dimensão porque queremos oh Pai que a luz a glória o chequenado Senhor esteja sobre as nossas vidas para a honra e glória do teu nome que o Senhor te abençoe comece hoje confesse o seu pecado e comece hoje uma nova vida lembrando dessas três batalhas nos três altários amém